A Orquestra Sinfônica da UEL apresenta hoje à noite concerto em comemoração aos 40 anos da Primeira Orquestra Sinfônica do Paraná. A apresentação acontece no Cine Teatro Ouro Verde, em Londrina, com o maestro britânico Neil Thompson e a pianista londrinense Antonella Franco. A Rosa de Saron, uma das maiores bandas de rock gospel do Brasil, desembarca em Curitiba no feriado de Independência, para a apresentação da nova turnê que celebra os 35 anos de carreira do grupo, no Teatro Positivo. Já a peça O Caso, a comédia estrelada por Otávio Miller e Letícia Snard, fala de questões contemporâneas, como a incapacidade de se concentrar em meio à avalanche de informações e estímulos. Serão duas apresentações, no sábado às 8 da noite e domingo às 5 da tarde. Tchau, tchau.